Neste domingo nós vamos celebrar uma das formas de amor mais ardentes, mais belas, mais encantadoras, mais doces, mais aconchegantes que existem, que é o amor de uma mãe por um filho. Eu mesmo tenho provado desse amor em minha vida. E muitas vezes eu desejei ver Deus tal como um filho vê sua mãe. E a maravilha é que eu não preciso me perturbar por isso. Porque muito embora a Bíblia nos apresente Deus como nosso Pai Celeste, aprendemos inclusive com Jesus a orar ao nosso Pai que está no céu, ela nos apresenta esse Pai como o inventor do amor materno. É o Pai que nos ama com o amor de mãe. Por isso o profeta Isaías diz, mas Sião diz, o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode por acaso, responde Deus, uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Portanto, o que eu tenho a lhe dizer é que toda forma de amor tem sua origem no Criador, naquele que a Bíblia chama de Deus de amor. Desse modo, você pode correr para esse Pai na esperança de receber o abraço de uma mãe. Ele é um Pai que nos ama com amor materno.